Fala galera louca pelos carrinhos ratos assim como eu, olha nós aqui de novo para mais um vídeo pesadaça e muito, mas muito felizaça aqui no canal galera, vídeo que divide opiniões aí, já preparem, seguinte, no vídeo de hoje eu vou tirar algumas miniaturas do blister, mais um vídeo daqueles que a gente põe as miniaturas para respirar, e você sabe qual é o momento certo para você colocar suas miniaturas aí para respirar, sabe não? Então eu vou te falar, é bem simples, o momento certo de tirar suas miniaturas do blister é quando você tem espaço para armazená-las né mano, você não vai tirar suas miniaturas do blister para deixar ela jogada dentro de caixas fora do blister, com certeza vai estragar, eu já escutei muito, ô Hulk tira essas miniaturas do blister, coloca para respirar, e eu sempre falei mano, tudo tem seu momento, logicamente que isso é para aquelas pessoas que querem colecionar fora do blister né mano, tem gente igual eu colecionando blister e fora do blister, quais são as miniaturas Hulk que você não tira do blister de jeito nenhum? RLC eu não tiro, essas customizadas aqui que eu ganhei eu também não tiro do blister, entendeu? Agora as outras é premium ou se eu achar o blister muito bonito eu não tiro, então eu coleciono dessas duas formas, tem gente que coleciona só no blister e tem gente que tira tudo, até RLC né mano, é bem difícil essas pessoas que tiram RLC, principalmente aqui no Brasil, mas tem algumas pessoas que sim tira tudo, RLC e tudo mais, deixa tudo fora do blister, eu já coleciono dos dois jeitos, eu não tenho coragem de tirar um RLC do blister e pôr lá no expositor, beleza? Então o momento certo de tirar as miniaturas do blister é quando você tem o seu espaço, é isso mesmo, e vou tirar para vocês do blister algumas miniaturas que eu comprei na loja, outras eu ganhei na rifa do meu parceiro Vieira, melhor rifa do Brasil aí, ganhei uns Marius lá, então faz mais de dois anos que essas miniaturas estão na minha mão e estão no blister né, não todas, mas algumas já faz mais de dois anos, outras eu comprei na última caça agora, a gente vai estar abrindo nesse vídeo, mas antes quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal mano, fortalece aí velho, se inscreve aí no canal, deixa aquele like pesadaço no vídeo aí que não custa nada, você só vai me fortalecer, bora lá, vamos fazer esse canal chegar a 20k mano, que é a minha meta aí para esse ano, bora lá fortalece, bora lá, já se inscreveu? Então, deixou o likeão no vídeo já? Então, bora abrir miniatura, bora lá! Vamos lá galera, falar a verdade para vocês, é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer aqui no canal, esses vídeos mano, tirando os incríveis ROTWILLs do blister mano, e agora igual falei né, a gente está com espaço, vamos lá colocar essas belezinhas para respirar, porque fora do blister a gente consegue ver melhor né mano, os detalhinhos dela, vamos começar com esse daqui ó, Corvette Gasser mano, novidade aí da ROTWILLs, e olhe bem para essa miniatura galera, com certeza vai vir em outras cores, olha o que eu estou falando aí na data de hoje hein, casting novo, não vai fazer de uma cor só, vamos avaliar os detalhes dessa miniatura, quando eu vi ela por foto né, assim que lançou, eu já fiquei bastante curioso, olha só, uma coisa que a gente já pode ver, é o estilo das rodas aí ó, Hulk, por que que os carros vêm com essas rodas finas, feias demais, porque fica feio galera, para ser sincero para vocês fica feio, mas eles vêm com essas rodas finas na frente, toda vez que você pegar um carro, que vem com as rodas assim ó, escambichada desse jeito assim ó, bem fininha, é porque significa que aqueles carros de arrancada né, então eles querem levar aí para o lado do realismo, aí eles acabam metendo essas rodinhas finas mano, agora vamos dar uma olhada aqui na lateral, frente, aquelas paradeadas todas do carro, olha só mano, a lateral dele também achei muito bonita ó, Chevroletzão aí, o número 62, Gesser né, o estilo Gesser, que é desse jeito aqui ó, com esse motorzão bitelo aqui ó, para fora, rapaz, já precisa se abrir, se o capu ia ser top hein, então tá aqui galera, com vocês o Corvetão Gesser aí, a primeira vez que eu vejo sendo lançado pela Ratchews esse aqui, se foi lançado em alguns anos aí, passou batido por mim, porque eu não lembro não, para mim isso aqui é um casting novo, né, e bem legal mano, curti demais, eu como sou fã de Gesser né mano, lógico que é os Bel Air Gesser né mano, é os que eu sou fã, mas esse aqui ficou bem parecido, ficou bem legal, mesmo curti demais, e tá aí galera, é a primeira miniatura aí, que a gente vai pôr para respirar, topzera, deu para ver bem aí os detalhinhos, ah então fico, estacionar ela aqui, vamos lá pegar mais uma, aqui também que é, novidade aí 2022 né mano, é esse Audi mano, é isso mesmo, esse Audi aqui já saiu várias cores também dele né, eu tenho alguns, eu tenho o branco, eu tenho o vermelho, e agora nós metemos o amarelão aí, na coleção né mano, cada um com a roda de um jeito, das cores anteriores que eu falei aí, esse ficou muito louco mano, eu gostei demais, ele na cor amarela aqui ó, olha só, aí é tudo tem seu momento, colocando os bichinhos para respirar aí, esses são novos né, os outros que eu vou colocar ali, são miniaturas mais antigas, que eu já tenho aqui na coleção, que está fazendo aniversário, olha que da hora esse, desenho aqui no para-brisa velho, esse breaknadezinho aí, show de bora lá, aqui ó, Bills tem, aquela marca de, de amortecedor né, preparado, a traseira dele não está detalhadinha né, faltou detalhar, a frente do bicho está da hora hein, bem detalhadinha ó, capu, bem legal, com essas entradas de ar aí, topzera, traseira está do jeito que vocês, estão vendo aí ó, pobrezinha, retrovisor está teno, chique galera, então está aí com vocês, mais um modelinho de áudio aí, foi lançado pela Rottwills né, um áudio 84 Sport, beleza, show de bola, e agora eu vou pegar para vocês aqui, as miniaturas mais antigas né mano, que eu amo mano, eu amo de paixão isso aqui, é igual eu sempre falo, os mais novos até que não curte tanto, mas isso aqui eu amo demais ó, se liga, vou abrir alguns Mario Kart, na verdade eu vou abrir todos, mas não nesse vídeo né, como eu tenho bastante, para colocar para respirar, eu vou abrindo alguns por vídeo, sempre que eu trouxe, esses carros aqui mais novos, eu vou trazer alguns Mario, para dar uma complementada, no vídeo né mano, para não ficar muito chato só Mario, porque nem todo mundo curte, o tema Mario beleza, então para atender todo mundo, vamos fazendo assim né, a gente vai dando uma mesclada, para vocês verem, quanto que eu paguei na época, foi esse valor mesmo galera, R$49,90, comprei nessa loja aqui, quem é de Mauá, sabe que tem as lojas, minha amor, tem Mauá, tem Santo André também, no calçadão lá, beleza, então, nada melhor, como começar com o personagem principal, aí do jogo né mano, do Mario Kart, que é o Mario, colocar para respirar, e é igual que eu falei, nem todo mundo curte Mario né, mas eu amo isso aqui demais velho, de paixão mesmo velho, olha só, que da hora mano, para a gente ver fora do blister, olha os detalhes do boneco mano, muito bem feitinho, olha só, que lindo mano, da hora demais, e aí, estou falando, tudo tem seu momento, chegou o momento, de pôr os Mario para respirar, mais de dois anos galera, tem uns Mario desses daqui, que eu tenho, que eu comprei, e deixei no blister, eu falei mano, uma hora eu vou ter um espacinho legal, para colocar eles, e assim vai acontecer com tudo, tinha transporte, com tudo não né, com todas as que eu tenho em mente aí, em estar tirando do blister, muito louco né mano, o Mario, galera, não é pneu de borracha, se tiver alguém com dúvida, será que é pneu de borracha, não é, Mario Kart, não é pneuzinho de borracha, são pneus de plástico, mas muito bonito mano, para quem curte o tema do Mario, vai se identificar muito, com isso aqui, muito topzera, quem já perdeu várias noites aí, beleza, então deixa eu estacionar o Mario aqui, vamos pegar outro integrante, do grupo aí né mano, do Mario aí, que é o senhor Luigi, muito louco também mano, é o carrinho do Luigi, e a coleção do Mario, é bem difícil de completar, porque meu, a Hotis lançou demais velho, lançou muito, 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 muito esses Maris aqui, tem alguns que está lá na gringa, mas vamos indo, aos pouquinhos a gente vai, vai conseguindo trazer para a coleção, já tenho bastante, já não todos, mas já tenho bastante, já, olha o Luigi aí ó, olha, todo trabalhado na beleza ó, chique demais hein mano, traseira, da hora velho, da hora demais, os carrinhos aqui, você é doido, olha só mano, muito bem feito ó, você está doido, só quem curte o Mario aí, vai, saber a sensação, que ia ter um bichinho desse, na coleção, é bom demais mano, está maluco, da hora, show de bola, então vai para lá Luigi, os dois personagens principais né mano, aí do jogo, é o Mario e o Luigi né, então está aí os dois, os personagens principais, agora vamos para mais um, topzera aqui, que é uma, uma das personagens do, do outro jogo lá né, do Mario, 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 Princess, que é o da princesa, olha o precinho aqui galera ó, esse eu não lembro, se eu comprei, é, comprei na, na Minha Amor também, foi na Minha Amor, sei lá, se não me engano foi, mas é a princesinha galera, olha que coisa mais linda mano, é, com certeza as mulheres, que estiver assistindo esse vídeo, vai gostar mais ainda, eu não ligo para isso, carro, rosa, carro, pode ser que cor que for, se eu gostar do modelo, eu compro, mas as mulheres, eu acho que vai curtir mais ainda, esse carrinho aqui, olha que da hora mano, muito lindo velho, você está doido, olha só, da hora velho, o cartezinho dela, aí a Ratio, o que ela fez, ela saiu metendo os mesmos bonecos, e trocando os cartes mano, tem Mario demais, para abrir e mostrar para vocês, tem um Mario ali, que ele está dentro, no sapato mano, o cart dele é um tênis, uma doideira, então está aí com vocês, a princesinha, olha que linda mano, que bonequinho bem feito, você é louco, não dá para botar defeito, nisso aqui não velho, é legal né galera, também fazia muitos anos, que eu tinha isso aqui, guardado, agora que estou colocando, para respirar, inclusive na Americana de Mau, ainda tem, acho que não é os mesmos, daqui, que eu estou mostrando para vocês, se eu não me engano, não é os mesmos, mas tem Mario Kart lá ainda, e tem muito né, porque que nem eu falei, não agrada todo mundo né, vamos lá para outro, integrante do grupo, aí é esse daqui, eu comprei na PB Kids, faz bastante tempo também, não chega a fazer dois anos, mas faz bastante tempo, que eu comprei, não dá para a gente ver a data aqui, aqui são, como se fosse o setzinho completo, deixa eu ver, esse já não vem nada escrito, está vendo, é demais para acompanhar, esse coisa aqui, essa coleção do Mario, é difícil, mas vamos lá, vamos colocar esse aqui, para respirar, era para eu ter pego Yoshi, Yoshi também mano, para ser os, começar né, com os personagens principais, era para eu ter pego Yoshi, eu tenho ele ali, para abrir inclusive, de outras cores né, sem ser a tradicional verde, mas aí fica para os próximos vídeos, então para você que não é inscrito mano, já se inscreve aí, para você não perder o que vem por aí, beleza, olha o Gorgumelozinho, o que esse Gorgumelo, fazia no jogo lá, nas fazinhas, que a gente ia passando, você pegava ele, o boneco do Mario, ficava grande né, era como se fosse uma vida, depois você poderia relar, nenhum dos vilãozinhos, lá dos bichinhos, aí ele só diminuía de tamanho, era válido, como se fosse uma vida, mas tem, o que vale uma vida mesmo, que é o, o Gorgumelo verdinho lá né, que é o 1 a up, é bem legal esse daqui ó, que topzera mano, você está doido velho, da hora, da hora, manda para o seu amigo aí, que curte os Marios, de repente o cara nem curte, o Ratio Hills, mas curte o Mario aí, fez parte da infância mano, com certeza vai se identificar muito, com esses bonequinhos aqui mano, bem da hora mano, olha que louco, da hora, gostoso de ver, e agora para a gente finalizar galera, vamos abrir o último aqui ó, olha o nome do bicho aqui, esse daqui já é dos Marios mais novos né mano, no antigo lá, eu não lembro de macaquinho aqui não véi, sei lá, foi tantos anos que eu, que eu não jogo isso aqui ó, o pneu parece de borracha, mas não é ó, Didi Kong, o que que é isso daqui, Piper, frame, o que é isso, ele dá um registral, não sei se é o blister que quebra, é o blister que quebra mesmo, quebra no meio, você está doido, vamos lá, vamos tirar o bicho aqui, tirar o bicho aqui, que aí a gente vê os detalhes melhor, olha só, nossa, tomei um susto, achei que era pneu de borracha mano, na hora que eu estou aqui ali, mas não é não, está aí com vocês galera, o Didi Kong, olha que da hora mano, esse boné da Nintendo, nossa senhora, eu também sou fã da Nintendo hein, que da hora velho, Nintendo me proporcionou, muitos momentos de alegria, aí na minha adolescência, infância e tudo mais, da hora hein, eu não tinha videogame não galera, eu jogava na casa dos outros, aí eu fui crescendo, fiquei mais velho, aí fui fazendo meus cores, consegui um Super Nintendo, e era uma luta que a galera falava que, os pais e mãe falavam que estragavam a televisão, que doideira né, foi sofrido, mas foi gostoso, a nossa infância e adolescência, está aqui galera, olha que louco mano, Didi Kong, olha que macaquinho chique velho, ave maria, topzera demais mano, e eu vou buscar os maria até onde eu consegui mano, todos os maria que eu vi pela frente, eu vou tentando trazer para a minha coleção né mano, só se for muito caro, não só tem esses galera, tem muito mais maria ali para abrir para vocês né, só que a gente vai abrir em outros vídeos né mano, sempre que eu for abrindo miniaturas aí, os maria vão estar no bolo né, vamos dando aquela mesclada, beleza, então foram essas belezinhas aí, que quis colocar para respirar no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e espero a opinião de vocês aí, beleza? É isso aí galera, o vídeo de hoje foi esse mano, espero que vocês tenham gostado, de todas as belezinhas que mostrei, para vocês nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, se você abre suas miniaturas, se você não abre, o que vocês acharam dessas miniaturas, que eu mostrei, e aquelas parada aí, a das todas, se quiser adquirir, Roti News Premium, Roti News RLC, desses que não dá coragem de abrir, é, eu tenho tudo isso, lá no meu insta, tem até mainline, está aqui embaixo, o link na descrição do vídeo, corre lá, que eu estou com as promoções de setes, os mais baratos aí do Brasil, pode correr lá, que você vai ver, dá uma conferida nos stories, os sets que eu tenho lá disponível, beleza? Não esquece, deixa aquele like pesadão, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, e fui! 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 Obrigado.